Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui hoje pessoal com essa delícia de sobremesa um pudim de limão com apenas dois ingredientes pessoal você vai usar apenas dois ingredientes para fazer esse pudim então se você interessou, olha só que bonito pessoal para você servir no final de semana para servir para uma visita, para um familiar vou tirar um pedaço para vocês para vocês verem a textura desse pudim que delícia, uma delícia pessoal muito rápido de fazer, muito econômico vocês vão amar esse pudim olha só se você não é inscrito no canal pessoal se inscreva aí, deixe o seu joinha, deixe nos comentários eu tenho certeza que você vai gostar dessa sobremesa então vamos lá? Olá pessoal, então para essa receitinha de hoje a gente vai estar usando quatro gelatinas de limão e duas caixinhas de leite condensado, tá bom pessoal? uma e meia para o nosso pudim e meia para a cobertura pessoal, aqui nessa vasilha eu já coloquei as quatro gelatinas e agora eu vou colocar 700 ml de água fervida para dissolver essa gelatina, tá bom pessoal? 700 ml de água fervida nos quatro pacotinhos de gelatina o pessoal diluir a gelatina 700 ml de água bem quente agora eu vou acrescentar aqui uma caixinha e meia de leite condensado na jarra mesmo, tá bom pessoal? a gente vai bater a gente não vai bater no liquidificador você pode bater mas eu vou colocar na jarra e vou mexer bem aqui eu acrescentei uma caixinha e meia de leite condensado e agora eu vou mexer bem até diluir bem esse líquido com o leite condensado a gente vai mexer bem até ficar um cremezinho, né pessoal? você pode bater no liquidificador também se você preferir eu vou só bater na mão mesmo vou bater aqui pessoal até misturar bem até dar uma engrossadinha nesse líquido pessoal, aqui eu já coloquei uma caixinha e meia de leite condensado e vou misturar bem até a gente conseguir um líquido mais cremosinho você pode também bater no liquidificador eu não vou bater vou mexer na mão mesmo que é bem simples ó e já já eu mostro pra vocês como ficou você já pode preparar pessoal a forma de pudim também porque ela ficou um furo no meio porque a gente vai colocar todo esse líquido nela então você prepara ela unta com um pouquinho de manteiga e um pouquinho de papel toalha bem levezinho pessoal porque a gente só vai colocar essa manteiga pra que não venha grudar na hora que a gente for desenformar mas você pode pôr bem pouquinho pôr um pouquinho de manteiga com papel toalha e esparrama bem na forma e pronto pode derramar esse líquido nela eu já mostro pra vocês como ficou pronto pessoal aqui eu já dissolvi bem o leite condensado com a gelatina e aqui eu já coloquei a minha forma que eu untei levemente com um pouquinho de manteiga ou óleo se você quiser coloquei no papel toalha e untei a forma passei com o papel toalha por toda a forma pra ficar assim ó pra não grudar então agora a gente vai pegar esse líquido e vamos colocar na forma pra gente tá levando pra geladeira mais ou menos um acho que uma hora pessoal mas depende também da sua geladeira né então você fica de olho quando ficar durinho em formato de gelatina mesmo né aquela consistência você vai tirar se você quiser pode fazer só o pudim ou se você quiser também eu vou tá explicando aqui pra vocês como a gente pode tá fazendo uma cobertura pessoal eu coloquei um suco de um limão ó um limão só pessoal pra gente fazer uma caldinha e aqui eu coloquei raspas de limão pra gente tá decorando tá bom então agora eu vou misturar aquela meia caixinha de leite condensado que sobrou nesse suco de limão eu acrescentei aqui a meia caixinha de leite condensado agora eu vou misturar bem até fazer um creme pessoal desse líquido aqui fazer tipo um creminho pra fazer a nossa cobertura após você mexer bem e dar uma consistência boa você vai levar isso aqui pra geladeira deixar lá mais ou menos uns 15 minutos tá bom pra depois que o pudim de limão estiver pronto a gente vai tá jogando por cima essa calda ó pessoal depois que você mexer bem ó ele vai chegar nessa consistência ó então agora a gente vai levar pra geladeira durante 15 minutos e já já a gente mostra como ficou aqui pessoal tá a nossa caldinha ó que a gente fez né com o suco de limão e o leite condensado meia caixinha que sobrou né olha só tá um creme bem bom tá geladinho tá bem tirado da geladeira e agora eu vou jogar aqui por cima desse pudim pessoal você joga aqui depois você vem passando pra esparramar bem não precisa se preocupar não que ela vai cair e a gente vai decorar com as raspinhas de limão eu vou esparramar bem aqui e já já mostro pra vocês pessoal ele fica muito bonito mas só que aqui pra vocês tá parecendo um verde abacate né mas na realidade ele tá um verde limão quando vocês fizerem vocês vão ver que ele fica um verde limão agora aqui eu vou pegar as raspinhas de limão e vou decorar aqui por cima pra ficar uma sobremesa bonita e muito saborosa pessoal não se preocupe que ela não vai ficar enjoativa por causa do leite condensado ela vai ficar muito gostosa porque o limão lhe dá o suco de limão lhe dá esse toque mais azedinho muito, muito gostoso tenho certeza que todos vão amar se você quiser colocar mais você pode colocar mas eu acho que assim já tá bom então é isso olha só que delícia sobremesa pra um final de semana eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe o seu like se você não é inscrito no canal se inscreve pra mais dicas e deixe nos comentários também sugestões ou o que vocês tenham achado um abraço a todos um bom final de semana e tchau, tchau